Tá, eu tô... 320 pedras e eu peguei essa ferro ainda. Tá, deixa eu ir, King. Você viu o play de doente? Que chama? Já, agora. Vou pegar esse carro. Dá sentença com a meta de vida, viado. Ah, não, dá não. Você pode morrer de queda, os caras quebrando. Acho que não, hein. Já vai, quer acreditar onde? Aqui, ó. Tá, vou quebrar essa coisa aqui então, calma aí. Não vai ser os últimos. Obrigado. Tá, o cara... Tá, dá sentença desse aqui. Calma, deixa eu arredentar a linha. E se a gente tem que fazer a tempestade? Ah tá, por isso que a gente vai ser os últimos, entendi. Calma, quando você falar, já, tá? Tá. Já, por favor, velho. Já. Eita porra! Eu sabia. Saiu! Saiu, velho. Cara, tem um suquinho, relaxa. Cara, não pode não, pode não. Toma suquinho, toma suquinho. Toma suquinho. Toma suquinho. Oi, amiguinho. Então, informa você que caiu de paraquedas aqui nesse vídeo. Que esse é o meu canal de cortes oficial. Que são os melhores momentos da minha live. Todo santo dia. Então, já se inscreve e deixa o like. Pra você não perder nenhum vídeo. Que isso é muito importante. E o YouTube vai estar ajudando. E vai estar recomendando para mais pessoas. Tchau. Obrigado.